E aí pessoal, estou tentando aqui o novo cenário, tentar mudar um pouquinho ali onde eu gravo que é no meu apartamento. Não sei se vai dar certo esse vídeo, não sei se vai dar certo o áudio, mas vamos tentar. Bom, o propósito desse vídeo aqui é responder algumas perguntas que vocês me fazem lá no Instagram e eu vou tentar responder algumas aqui, obviamente de uma forma mais resumida. A primeira pergunta é sobre qual foi o primeiro livro de teologia do Novo Testamento que eu li. E é um pouco difícil lembrar de qual foi, mas talvez tenha sido o livro de introdução ao Novo Testamento do Douglas Moore, do Carson. Na época o Morris ainda estava lá fazendo parte do trio que escreveu o livro. Eu acredito, principalmente nesse volume que está só o Carson e o Douglas Moore, que esse ainda é um bom livro para você ler, ainda é um bom livro, ainda está atualizado, vamos dizer assim, não está tão desatualizado como a gente pode pensar que ele está. E eu recomendo muito, é um dos melhores que a gente tem de introdução ao Novo Testamento, que toca um pouquinho nas coisas mais atuais, mas como é uma introdução, não vai precisar tanto tocar em alguns pontos mais profundos. Lembra que teologia também tem suas camadas, você precisa ser introduzido a um tema, conhecer os pontos básicos, para depois conhecer as coisas mais complexas. Segunda pergunta é sobre N.T. Wright, quem pergunta se N.T. Wright é herégeo, porque considera ele herégeo e tal. Todas as vezes que alguém acusou N.T. Wright de heresia, ele respondeu em algum artigo. E boa parte das vezes que as pessoas acusaram ele de heresia, boa parte, na resposta dele, vai dizer que nunca disse o que a pessoa está dizendo, o que ele está dizendo. E realmente, houveram muitos equívocos, por exemplo, algumas afirmações do John Piper, que o Carson, que o N.T. Wright nunca falou, e até em 2010 ele respondeu isso muito bem. No artigo dele, Justificação, o passado, no presente e no futuro, recomendo você letar aí pelo Google. E ele respondeu muito bem. Então, o N.T. Wright tem uma outra linguagem teológica para alguns textos. Ele difere da teologia reformada, mas eu vou dizer uma coisa, ele é um anglicano crente, e eu penso que ele seja um dos melhores teólogos aí, ainda que eu tenha discordâncias enormes com ele. Bom, a outra pergunta que me fazem muito é sobre o Romano VII, se é convertido ou não aquele e o que Paulo fala. Geralmente, quando você tem algumas tendências da teologia sistemática, a discussão vai girar em torno logo se é crente ou descrente. E não tem problema nenhum, porque você provavelmente já está olhando para a aplicação do texto e implicações do texto, tudo bem. Só que quando você pega o texto todo, você vai perceber que existem muitas questões ali históricas acontecendo. Por exemplo, o eu de Paulo, ele diz, olha, houve um tempo que eu vivia sem lei. E a gente sabe que um judeu nascido em Israel, ele já nasce debaixo da lei, como Paulo faz essa afirmação, nasce debaixo da lei. Então, que tempo foi esse que ele vivia sem a lei? Outra coisa que, num momento ele diz que não tem prazer nenhum na lei de Deus, outro dia ele diz que tem prazer. Então, o que está acontecendo? Então, alguns vão dividir essa passagem entre crente e descrente. Eu acredito que não precisa fazer essa divisão e porque eu acredito que Paulo está tratando, usando o eu lírico ali, para algumas figuras específicas que tiveram contato a primeira vez com a lei do seu império. Quais foram esses personagens? Primeiro, Adão. E você vai perceber muito o eco de Gênesis acontecendo nessa passagem. Segundo, o povo de Israel, quando recebe a Torá no Monte Sinai. Também antes ele vivia sem a lei, estava agora com a lei. E gentios prosélitos, que se aproximavam de Israel e aderiam à religião israelita. Você vai perceber, então, que esses três grupos são grupos que se aproximam da lei com todo o ímpeto positivo possível, mas quando ela aparece, eles têm uma reação muito negativa com ela e muito de luta com ela. E graças a Deus que Jesus chegou para eliminar essa luta. É por isso que ele fala isso no final do texto. Então, eu estou com o Douglas. Douglas Mou afirma que seria aqui Israel recebendo a lei em Sinai. Só que eu expandi essa ideia junto com o Michael Bird para entender que a gente está falando também de judeus, de gentios prosélitos e Adão. E, bom, faça uma imersão em Romanos. É um pouco densa, mas... É um pouco densa, mas faz parte, faz bem. São muitas horas ali de estudo. A gente estuda a primeira e a segunda parte dela. Eu recomendo muito para você. Inclusive, de Romanos e de Galatas são as duas imersões que eu recomendo muito, tá bom? Recomendo demais. Outra pergunta que me fazem muito é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E alguns vão tentar dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo ali é tentar atribuir a Deus coisas... É tentar atribuir ao diabo coisas que Deus está fazendo e tudo mais. Enfim... Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque o texto não diz. Você pode tirar essas implicações pelo contexto, mas o texto em si não diz. Mas quando você para para pensar um pouco, a grande pergunta é... Por que que essa pessoa nunca mais vai ter perdão? Quando a gente pensa que a única condição de perdão no Novo Testamento é o arrependimento... Ou seja, nesse sentido de que se você estiver arrependido, você vai ser perdoado... Então, significa que essa pessoa nunca vai se arrepender. Ela sempre vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, nunca vai ter nenhum tipo de arrependimento na vida dela. Por quê? Porque não tem perdão. Não é que ela vai pedir, ficar implorando pelo perdão e não vai ter. É que ela nunca vai procurar o perdão, porque nunca tem arrependimento. Já que o arrependimento vem até pela pessoa do Espírito Santo. Não vai ter mais um convencimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ou não tem mais. E ao mesmo tempo que não tem mais um acordo do Espírito Santo na vida dela... Ela também, na sua responsabilidade, não quer mais. Então, eu não sei o que é o pecado. Mas eu sei que se existe algum tipo de arrependimento no coração, não é pecado contra o Espírito Santo. Porque arrependimento, ele vem do Espírito Santo. Tá bom? Então, muitas pessoas têm medo disso, confundem esse pecado e tudo mais. Outros querem, enfim, fazer toda uma espécie de coisa em cima disso, mas psicologizar demais. Algumas pessoas acham que pensamentos intrusivos fazem parte dessa categoria e não é. Tá bom? Então, acalme o seu coração. Arrependimento no coração é produzido pelo Espírito. E se é isso que você tem no dia após dia, então significa que você não cometeu esse pecado. Podemos dizer assim. Por último, vamos pensar um pouquinho aqui numa pergunta interessante sobre... Até que ponto a teologia esclarece, tanto em vista que ela levanta muitos questionamentos, nada é tudo simples. Nada é tão simples e tudo mais. Existe uma linha na teologia que ela é simples. Ela é clara, ela é ortodoxa e ela é mínima no sentido de que coisas claríssimas para a salvação e para a santificação. Agora, nem tudo é claro. E a teologia, ela vem porque nós precisamos pensar além dos nossos instintos naturais. E um dos grandes problemas que eu vejo hoje, que as pessoas quando leem a Bíblia e pensam em teologia, é que elas são afoitas no seu instinto natural. E esse é um problema. E a teologia vem para dizer o seguinte. Calma. Calma que, peraí, você está lidando com um texto de dois mil anos atrás. Você está lidando com um texto que é um texto santo. Você tem pecado, cuidado. Então, muitas pessoas que prezam a teologia, elas confiam muito na teologia do instinto delas. Porque a teologia vem para fazer isso, para nos fazer sair desse instinto. E o questionamento é saudável. E ele vem de uma maneira que não é que a gente está questionando se Deus existe ou não, se milagres existem ou não. A gente está questionando a nós mesmos. Então, as questões que a teologia levanta, coisas que são mais difíceis, que têm outras perspectivas, saiba que tudo isso é um chamado a gente questionar a nós mesmos, termos mais humildade. E entender que, às vezes, a gente olha só de um lado a questão do quanto é um espectro. Também tem outra perspectiva que não é excludente, que a gente pode juntar e assim ver o quão rico é a coisa. É assim que eu trabalho na minha vida, sou com teologia, sempre. Então, perguntas são boas, perguntas devem ser feitas. E um dos grandes problemas do ensino da teologia atual é que a gente está mais preocupado em que o outro reproduza o que a gente pensa e não ensinar o outro a pensar. Então, a gente precisa da teologia, e uma teologia que nos ensine a raciocinar. Às vezes, contra os nossos próprios instintos. Bom? Gente, é isso. Espero que o vídeo tenha prestado. Não sei se o áudio vai prestar. Mas, vamos lá, vamos tentar. Eu vou tentar aqui, porque só assim eu consigo gravar alguma coisa para o YouTube. Então, a minha tentativa é tentar fazer algo diferente. Valeu. Tchau. Tchau.